Gente, hoje eu estou aqui pra reagir a mais historinhas de Roblox no Kawaii, já que vocês gostaram tanto do primeiro. Eu achei mais aqui, então eu vou reagir elas e, gente, elas passaram dos limites. Assim, pelo que eu vi por cima, gente, não, só acompanha, vamos lá pra primeira aqui, então. E eu não achei a continuação daquelas que eu já tinha reagido, então, por enquanto, vamos ter que ver coisa nova, né? Então, vamos lá. Começando aqui, né, com o cenário que temos. Vamos ter uma menina entendendo que a sua risada é a risada estranha, ok, não entendi. É, ok, vou lá com meus best friends. Vai lá com os best friends. Que isso, gente, como assim, do nada, menino, fazendo a risada. Tem um vídeo de um sapo que ele pula com essa risada, gente, do nada. Qual foi, a risada de vocês? Ah, então meio que cada um recebeu uma risada, por isso que ela recebeu a risada estranha. Agora faz sentido, tá, vamos lá. A minha você viu agora. A minha foi risada do fumando. Mano... A minha foi de cachorro asmático. Cachorro asmático. Cachorro asmático. Gente, o que que é isso? O que que tá acontecendo com essas historinhas? A culpa não é minha, sim, o que foi esse? Então esse é o cachorro asmático, gente, eu não tava preparada, calma, muita informação. Gente, o que é isso? Pessoal, tem uma menina querendo entrar. Ixi, começou. Sim. Ó, tem se deixado. Por nada. Oi, gente. Oi, gente. Oi. Obrigada por me de exerentro. Nenhem, grupo mequeria com elas. Gente, sabe o que eu tava reparando? Nessas panelinhas do Kawai, das historinhas, sempre tem grupo que deixam, tá? Tem grupo que não dê. Mas essa aí, ela entrou rácio, sabe por quê? Porque ela tem Robux. Tá tudo explicado, por isso que ela entrou. Sem nada. Sem problemas. Nada. O que tá acontecendo, gente? O que o outro tá grisando aí? Não dá. Que russada essa? Esse grupo é muito estranho. Eu não sei, eu não sei vocês, eu não sei qual risada desses que é a melhor, mas eu fico entre a menina lá de cima e o menino de preto. Não dá. Não, mas o difumante também é muito bom. Gente, bora jogar da Rory. Bora. E assim acabou a historinha. Todos foram jogar depois de todo mundo se matar de rir com essas usadas. Gente do céu. Se tem uma coisa que eu rio, é de pessoa rindo. Mas vamos pra próxima historinha. Que essa aqui é de maldição. Então vamos lá, vamos ver a maldição. Não é. Não lacrar. Que como assim? Eu lacro toda hora na cara dessa sociedade. Xiii. Vou ir lá falar para aqueles urubos. Gente, será que ele vai sobreviver a ficar sem lacrar? E o que tá acontecendo? Qual a maldição de você, zurubus? Zurubus. A cada coisa que eu falar, eu falo um meme do Rodrigo Fábio. Nossa. Ui. Eu não posso peidar. Do nada. Eu não posso rir. Tem uma menina querendo entrar. Oi, pobre gente. Nossa, do nada. A menina já chega assim. Oi, pobres. Tadinha da Dora Ventureira, gente. Ela não pode rir, mas tudo bem. E a outra tem que falar meme do Rodrigo Fábio. Você está garjejando por texto porque... Eu não tenho garjejando por texto. Eu não tenho garjejando por texto. Mas enfim coram. Você sabe tempo a mãe. Ela não tem... M.E.M.C. Blackbird Cake. Fala uma para você ver. Ei. Ah, não. Ah, tinha tê. O que é isso? Gente, e foi assim que aconteceu o lacre. Ah, mas aí ele perdeu. Nossa, não podia lacrar, gente. Pois é, aconteceu o lacre do suco de pozinho. Uai, gente. Cavalo. Todo mundo perdeu. Do nada. Uai, seu app de vídeos curtos. Gente, que historinha. Não, mas a historinha hoje está muito fora. Vamos para a próxima, né? Bicha feia. Bicha cabelona. Uai, o tabacagando. Cara, isso é um bullying. Tensão arteria. Eu ganhei 7 bilhões e 400... Caramba. Vem por aqui, gente. Imagina, assim. Por que a menina é invisível? Agora eu preparei. Que isso? A gente não acaba mais. Essa, gente, ela soube lacrar sem usar o suco de pozinho, viu? Ela tem o lacre. Esse aí também vai se trocar, né? Nossa, você passou tempo, hein? Que o Glow abessa. Que isso, meu filho? Calma. Virou o Homem-Aranha. Virou o Miran... Gente, a menina virou o Miranha, né? Do nada, do nada. Que viagem é essa, velho? Bora para um grupo. Eles vão para um grupo. Então, bora. Não, se você, ela ignorou. Ignorou que a menina disse não e disse bora. Você vai sim. Bora para um grupo. Não. Então, bora. Podemos entrar? Não. Não. Como é? Ah, não. Ah, não. Gente, tivemos o lacre do Miranha. Meu Deus, eu tô falando que todo o lacre é assim. Você cumpriu boazinho, gente? E ela chorou, gente. Ela se sentiu muito ofendida. Podem, podem. Provoc, menina. Sim. Legal. Boa, joga, murder. Boa. Ok. Viveram felizes como amigos. Tá, então essa foi a história. Do nada, a menina ganhou milhões e milhões de robux. Séculos depois, ela virou o Homem-Aranha. E lacrou. Lacrou porque não iam deixar ela entrar no grupo. Mas o lacre dela fez ela todo mundo ficar chorando. E ela entrou no grupo, gente. E é isso. E acabou. Pera. Ela era impostor. Gente, aí tem coisa, hein? Aí tem coisa. Eu acho que ela se vestiu de Homem-Aranha. Mas na verdade, ela não era o Homem-Aranha. E ela vai fazer alguma coisa com alguém. Mas não tem continuação dessa também, gente. Mas vamos pra próxima aqui. Já que temos... Essa aqui é de poder. Cada um vai ganhar um poder. É tipo dar uma maldição. Então vamos lá. Seu poder é fazer... Uh, quando alguém mente. Tá. Dança, gatinho. Dança. Do nada. A Ariana, chega logo, por favor. Cavalo. Eu aguento mais. Cavalo. Oxi. Ela não parava de falar meme do Rodrigo Pago. Nossa, gente. E o que eu tenho a ver com isso? Gente, do nada ela solta essa. O que eu tenho a ver com isso? Gente, é povo grosso. Capa, a 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 cap momento. Tá, ela colocou ele de volta no grupo. Para de drama e vamos falar nossos poderes. Nossa, a gente não falou que ela é grossa. O meu é voar. Voar. Eu tenho todos do mundo. Gente, parece uma moto. Parece um sinal da escola, gente. Todo mundo já estudou numa escola que tinha um sinal sem assustador. Meu Deus. Fala, o seu poder. Não. O meu é controlar o fogo. Olha, tava escondendo. Ah, era mentira por isso que ela fez o barulho. Sim. Tá, vai entrar uma menina. A Lulu Kitty. Oi, gente. Meu nome, Melissa. Oi. Qual o seu poder? Que legal. Parece a mesma menina, né? Gente, desmascarou a menina na frente de todos. Ela tem Robux escondido. Olha só. Melhor forma, né? De desmascarar alguém. Ih, não acredita, hein? Por quê? Não. Você só é uma pessoa mentirosa. Aí sim, hein? Botei fé. Que finge ser amiga dos outros para ganhar Robux. Essa aí, gente. Sopho X expulsa. Esse poder dela ajudou, hein? Porque daí todo mundo já viu que era interesseira e já foi expulsa, gente. Aí sim, tô gostando. To Lulu Kitty. E agora? Gente, vai ter vingança da Bacon Invisível. Mas não tinha parte 2. Ah, esse aqui é do TikTok. Esqueci pra falar pra vocês que eu peguei uns do TikTok também. Ou não, pera. Ah, esse é do Kawaii mesmo. Mas tem uns que é do TikTok, gente. Então vamos lá. Maldição. Maldição. Fala tua voz boa. Do nada as musiquinhas de tutorial. Que isso? Que voz é essa? Gente, não é mesmo a menina? Ou não? Enfim, fala na audição de vocês. Eu canto uma música. Não, gente. Eu tô ficando simplesmente sem reação. Tá, essa aqui, ela canta uma música da história do nada. Do nada percebemos. Reatória do nada. Toda vez que eu lacrar, eu imito a Peppa Pig. Mano, o lacro da Peppa Pig. Toda vez que eu rir, eu pego uma TV. Oxi! Gente, quem tá falando? Minhaia. Minhaia. Será que é o mesmo da mesma história? Eu acho que não, gente. Mas ele apareceu de volta. A TV... A TV... Simple Dimple. Simple Dimple. Pop It. Minha barulha. Isso é tão 2021. Do nada, chegou uma menina perguntando se vocês conhecem a Rebeca. Essa aí, ela nem perguntou se pode entrar no grupo. Ela simplesmente chegou. Que Rebeca. Gente, que isso? Eita, a amiga ficou brava. Gente! Teve briga. Teve briga com o lacre. Gente, hoje o povo tá... Não, eu tô tentando processar que essas historinhas estão que estão. Chorou. Chorou, gente. Tocou no coração. Essa doeu. Gente do céu. E agora? O que vai acontecer? É claro, eu esqueci desse detalhe. Toda vez que ela lacra, ela canta a música da Peppa. Ah, não. Minha nossa. Do nada a outra. Gente, do nada. Todo mundo começou a cantar. Todo mundo começou a lacrar. Eu não tô entendendo mais nada do que tá acontecendo essas historinhas. Mas, vamos lá pra nossa última historinha. Que é de maldição também. Toda vez que ela crá falar um meme do Rodrigo Faro. Meu Deus. Toda vez que ela crá falar um meme do Rodrigo Faro no final. Ok, vamos lá. Faro no final. O que ela vai conseguir? Oi, gente. Qual a maldição de você? Ah, essa aqui é a mesma menina. Toda vez que eu rirê, eu dou uma pirueta. A minha é do Nhaga. Do nada a outra. Boom, chaga, laga, boom, chaga, laga. A capa, a capa, a capa, a capa, a capa, a capa, a capa. A minha é toda vez que ela crá falar um meme do Rodrigo Faro. Vai falar toda hora lá, que tá a capa. Nossa. Meninas, tem uma menina querendo entrar. Eu deixo. Não. A roupa do Diulovo foi a... A do Tio. Onde chegou. Minha maldição é toda vez que receber um lacre, me transformar em um helicóptero. Oxi, gente. A minha é toda vez que rir dá uma pirueta. Quem? Eu. Te perguntou. Nossa, que grosseria. Você pensa que é? A gosta fala, gosta, fala que vai pegar. Gente, ela vai virar helicóptero. Ela vai virar helicóptero, né? Mas é sério, não consigo ter um sangue, mano. Mas ainda é um suco de... Cavalo. Ela virou helicóptero. Meu Deus. Mano, o que que tá acontecendo aqui? Eu vou sair daqui. Bando de louco. Quai, seu app de vídeos curtos. Eu acho que eu também vou sair daqui. Gente, foi muita informação. Moji. Esses kawaii aqui, essas historinhas, eles tão me deixando maluca. Se vocês quiserem que eu faça uma parte 3, esse vídeo eu tenho que passar os 10 mil likes. Eu tô pensando as próximas fazer, reagindo a umas que tem nos shorts do YouTube, que eu vi que tem bastante também. Então, comenta aí se vocês querem. Não esqueça de se inscrever aqui no canal e de usar o meu starcode Pando quando fui comprar Robux ou prêmio. É isso, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. A capa, capa, capa. A nova coleção da loja já é um sucesso com estampas das músicas mais famosas do canal. E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é, pois você tem que conhecer ela, porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis. Siga o Instagram, arroba a loja Natasha Panda, para ficar por dentro de todas as promoções e descontos exclusivos. Um big beijo fantástico.